Agora é a comida das criação de galinha, capote, guiné que se chama. A porca ali tá cheando, pessoal, mas aí é porque ela também vai, ainda falta comer, mas aí eu mostro pra vocês também. Aqui é os grandão, porque eles estão presos, porque o nosso roçado está todo plantado, aí como tá o feijão florando, aí eles comem as florzinhas do feijão, é por isso que estão presos aqui. Aí vocês estão vendo aí tudo misturado, né? Mas é porque eles estão tudo presos aqui, sabe? Mas é por questão de pouco tempo. Aí pessoal, espero que vocês estejam gostando dos nossos vídeos. Eu agradeço muito. A gente também não tem muita prática, né? De estar filmando, falando assim, mas a gente vai ao longo do tempo, nos aperfeiçoando a cada dia mais, né? Eu agradeço cada um que se encontra conosco, assistindo os nossos vídeos. Eu agradeço demais. Agora a gente vai ao longo do tempo. Agora a gente vai ali na outra parte. Eu vou vir pra cá e dá pra ver. Essas aqui, ó, que estão presas. Dá pra vocês verem. Dá pra ver direitinho daqui, viu? Aí ela vai jogar a comida lá. Aqui é o galo e as galinhas maiores. O galo e as galinhas maiores. Aquela lá de cima que a gente deu são os franguinhos, as cachos franguinhos, né? As carinhas novas que estão se retornando ainda. Aham. Essas são maiores. A raça mais gigante. É. Tem que fazer a separação, porque elas são maiores, né? Elas podem ficar batendo nas outras. Pronto. Aí eu vou mostrar agora a porca a vocês. Aqui, pessoal, é a porca. Ela tá assim, meio assim, desse jeito. Não é fome, não. É porque ela tá meio assim, avoroçada, como diz a história, né? Pra... Falta ainda um pouco encostar nela, pra que ela venha ficar... É... Ter... Ter filhotes, né? Como diz a história. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Deixem o like, compartilhem. E eu agradeço a cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.